Por volta das 15 horas da tarde desta terça-feira, a Polícia Militar abordou um celta na Avenida Tupi, na altura do bairro Morumbi, zona sul de Pato Branco. Quatro pessoas foram conduzidas por tráfico de drogas. Com eles foi encontrado cocaína, quantidade que pode alcançar cerca de 15 mil reais na venda do entorpecente. A nossa equipe da Vocan realizou uma abordagem a um veículo aqui na cidade de Pato Branco e durante a busca no veículo foi localizado 300 gramas de substância análoga e cocaína. Aí os condutores do veículo, como também os passageiros, foram encaminhados aqui para fazer o boletim e posteriormente vão ser encaminhados à delegacia. Eles não são de Pato Branco? Não, são de Clevelândia.